Na reunião da Câmara de Ouro Preto, desta quinta-feira foi aberta uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para a leitura do relatório da CPI que investigou a Cooperativa de Transportes Minas Brasil. O vereador Léo Feijoada, relator da comissão, apontou algumas irregularidades encontradas pelos parlamentares da CPI e que será encaminhada para o Ministério Público. Uma dessas irregularidades é a contratação de uma empresa ligada a uma funcionária da Prefeitura para fazer vistorias. Em relação aos destinos, já falei que não fazia pessoalmente vistorias nos veículos da Secretaria de Esporte, que é prestadora de serviço para a empresa Mega e Sinal Treinamento, sendo que a Minas Brasil pede aos cooperados uma vistoria nos veículos de transporte escolar, que por comodidade dos cooperados não ter que sair do município, sabendo que as duas empresas são credenciadas e a depoente presta tais serviços, as empresas com as quais possui parcerias, ou seja, a funcionária, o carro de confiança da Prefeitura tem a parceria com as empresas que fazem a vistoria no carro da Prefeitura, a pedido da Minas Brasil, porque eles têm que apresentar o laudo para a Minas Brasil. E uma dessas empresas de vistoria contratada, com ligação a uma funcionária da Prefeitura, é de materiais de construção. E já foi feito depósito referente a ser de vistoria a favor da empresa Itacolomi Blocos. O que tem a ver Itacolomi Blocos com a vistoria no carro da Prefeitura? Está aqui o depoimento dela. A gente tinha mais de 90 milhões pagos a Minas Brasil. A cooperativa fica com 30% segundo os levantamentos nossos desse valor. Ou seja, cerca de 27 milhões vão para o bolso da cooperativa. A mesma cooperativa que não paga os funcionários em dia, os motoristas. A mesma cooperativa que nós estamos vendo aí, essa série de denúncias acontecendo, essa do chip para monitorar transporte, chip de celular, é uma piada. É fazer a hora com a cara do povo de Ouro Preto. E os rastreadores? GPS hoje chega em todo lugar, gente. Vai contar piada para outro. É fazer o povo de Ouro Preto de bobo. Vocês vão deixar isso acontecer? O relatório foi aprovado pela Câmara e será encaminhado para o Ministério Público com as possíveis irregularidades apontadas. Os vereadores de todas as comissões trabalham com seriedade e compromisso. Esta é a casa legislativa do povo para levar a transparência àqueles que nós representamos. E como eu já disse, nós vamos enviar isso aos caminhos da legalidade, de onde que é, da alçada, e dizer que estamos a favor também sobre tudo que foi discorrido aqui e foi aqui audivamente falado pelos vereadores. Então, estamos a favor também. Somos a favor.